Bom dia, Juliana, Adriano. Pois é, são 9 horas e 2 minutos. Nós estamos ainda nos preparativos para o início desse 13º Encontro Confinamento de Gestão Técnica e Econômica. Falamos direto do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo. As portas do Centro de Eventos e de Convenções do Shopping serão abertas logo mais às 11 da manhã. Você tem imagens de uma área externa do Ribeirão Shopping, onde acontece esse evento, que começa daqui a pouco, a partir do meio-dia, e segue até sexta-feira com a cobertura especial aqui do Canal do Boi. Vou pedir para mostrar a área de estandes, também já montada, ainda vazia, porque, como eu disse, os portões serão abertos logo mais às 11 da manhã, no horário de Brasília. Aí você tem muitos parceiros que já estão aqui e a consultoria já nos últimos preparativos para a realização desse evento. Um evento muito bem distribuído na área técnica e científica. São painéis que falam de economia e mercado, gestão e manejo, inovações tecnológicas e também sistemas integrados. Quem idealiza tudo isso e coordena o ciclo de palestras é o diretor da Coan Consultoria, o Rogério Coan. Nós somos parceiros já há muitos anos na realização conjunta desse evento. Aproveito para te agradecer, Rogério, mais uma vez, a parceria tão importante do Canal do Boi SBA com a Coan Consultoria. Bom dia a todos. Zaidan, eu que só tenho que agradecer, tem um ditado que eu gosto muito. Ele foi descrito por Confúcio em 1453. Ele disse que hoje nós estamos aqui e é que nós caminhamos juntos até aqui. Então, essa é uma parceria de sucesso junto com o Canal do Boi, junto com o SBA. E nós estamos construindo aqui novamente um evento, eu diria, grandioso para abrir o calendário da pecuária de corte brasileira com temas de relevância sobre economia e mercado, sobre tendências, oportunidades para os pecuários sem aplicar tecnologia. Vamos falar muito da parte de gestão, que a gente sabe que é um tema que às vezes fica um pouco esquecido, né? Em termos de ferramentas de gestão, cálculo de custo de produção, gestão de pessoas. Vamos falar muito de estratégia de mercado, das novas tecnologias que estão entrando, novos aditivos, novas aplicações. Vamos falar muito da parte de intensificação de recria também. Enfim, nós temos aqui, eu diria, praticamente 16 temáticas que foram selecionadas cuidadosamente dentro dos desafios que a gente tem enfrentado no campo. Também solicitações de muitos pecuaristas que estão participando ano a ano com a gente e também estão sugerindo alguns temas a serem abordados. Então, acho que nós temos aí uma plataforma de discussão muito boa. E quem teve a oportunidade de estar aqui com a gente nesses três dias, eu acho que vai sair com a caixinha de ferramenta bem mais cheia e preparada para enfrentar os desafios de 2018, Zaidan. Eu queria antecipar um pouco com você, Rogério. Evidentemente, você convidou hoje, por exemplo, o início do ciclo de palestras. Nós vamos ter aqui o Adolfo Fontes, que é o analista sênior do Rabobank, que é um banco internacional que financia, só para resumir um pouco da atuação do banco, financia os bancos que financiam o agronegócio no mundo todo. O Adolfo estará aqui abrindo esse ciclo de palestras do painel Economia e Mercado. Nós teremos também o Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Agroconsulte, que é conhecido de todos vocês que acompanham a nossa programação. Teremos a Lígia Pimentel, que é consultora da Agrifato. Temos também o Fabiano Tito Rosa, da Minerva, que está presente também nesse encontro. Enfim, Rogério, vamos antecipar um pouco o que vai ser debatido. Vamos comparar o confinamento dos últimos três anos, o confinamento de bovinos aqui no Brasil dos últimos três anos, com aquele da década de 90, o da década de 90, quando nem 10% da tecnologia disponível hoje havia para os confinadores. Mas a receita parece que era maior naquela época, década de 80, 70 principalmente, a lucratividade do produtor, a margem de lucro do confinador era maior na década de 70, muito maior do que agora. O que mudou nesses anos todos para essa modalidade de engorda, Rogério? Olha, Zaidan, você fez uma comparação que é muito relevante. Inclusive, ela é motivo de um estudo muito interessante que a Agroconsulte, através do Maurício Palma Nogueira, que ele realiza anualmente, que é desde a década de 70, comparar os custos de produção dentro das fazendas que eles atendem, são mais de 300 fazendas, e comparar a margem do pecuarista. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, década de 80, a margem era mais ou menos de 45%, 46%. Uma margem líquida de 45%, 46%. Nos dias de hoje, essa margem está por volta de 15%, 16%. É natural que de lá para cá... Que não é ruim, não é 15%. Não é ruim quando você analisa outras oportunidades de investimento, outras oportunidades de aplicação financeira. Mas, quando a gente analisa esse aspecto, da década de 70 para os dias atuais, é evidente que os custos de produção aumentaram. A reposição, que em alguns momentos da nossa história, ela teve momentos, inclusive, de deságio, o bezerro, o garrote, ele era mais barato do que o boi gordo, proporcionalmente. Então, esses custos de produção foram aumentando, nós tivemos efeito inflacionário, nós tivemos uma série de fatores que hoje impactam negativamente nas margens, que continuam boas, mas nada comparado com a década de 70. Quando a gente analisa esse aspecto, é de fundamental importância a gente visualizar que há necessidade do pecuarista aumentar a produtividade. Que na década de 70, era por volta de 12,8, 3 arrobas, e hoje a média do Brasil é de 4,56. Então, se você vê, da década de 70 para os dias atuais, a produtividade não aumentou tanto, ela nem sequer dobrou, né? Agora, nós temos pecuaristas que vêm aplicando tecnologia em confinamento, e você também bem ponderou, da década de 70, 80, 90, nós tínhamos lá atrás um panorama de utilização de dietas que eram dietas bastante volumosas. O bovino comia 25, 30, 35 quilos de cana, de silagem de miro e silagem de surgo. Hoje, o animal no confinamento come 4, 6 quilos, que é a quantidade de silagem mais para otimizar a dinâmica ruminal, a fibra necessária para o rumen continuar tendo motibilidade para ele não ter impactação. Então, assim, hoje a gente utiliza 9, 10 quilos de concentrado, de ração concentrada. Lá atrás, a gente utilizava 3, 4. Inclusive, lá atrás era possível utilizar cama de frango, não sei se você se lembra, muita gente utilizava cama de frango no confinamento, que hoje é proibido pelo problema da vaca louca. Então, a tecnologia de lá para cá evoluiu tanto, mas tanto, que permite a gente trabalhar com esses níveis tão baixos de volumoso e com desempenhos substancialmente mais elevados. Naquela época, a gente tinha um desempenho de 1 quilo, 1 quilo e 200, hoje a gente tem um desempenho de 1 quilo e 600, 1 quilo e 800, 2 quilos no confinamento, dependendo da tecnologia. Então, a tecnologia avançou da mesma forma que os custos avançaram. Cabe ao pecuarista fazer a conta, ter realmente um processo de gestão muito eficiente para ele conseguir essas margens operacionais que, diga-se, a passagem ainda são muito boas perante outras oportunidades de negócio. Rogério Kuan, só o comecinho desse 13º encontro. Vamos terminando o Bom Dia Produtor aqui com essa entrevista. Imagens do confinamento Malibu, fica em Campo Grande, para ilustrar o nosso tema. Daqui a pouco tem outras informações. Estamos só começando aqui direto de Ribeirão Preto. Até a próxima.